Oi gente, eu sou a Adriana de Oliveira, sinóloga etóloga, especialista em comportamento, distúrbio de comportamento e agressividade canina. Esse é um vídeo que eu queria muito fazer, porque nós que estamos aí na internet diariamente participando de grupos no Facebook, grupos relacionados à raça, vemos diariamente o desespero dos donos quando recebem o filhote em casa. Então eu vejo um despreparo muito grande, parece que as pessoas não se prepararam para receber um filhote. Então nós quando estamos esperando um bebê, por exemplo, a gente se prepara adequadamente, conversando com pessoas, com profissionais, tendo assessoria de pediatra e de pessoas que vão te orientar. E com filhote às vezes não é bem assim. Então eu principalmente como especialista e como profissional vejo diariamente no grupo pedidos de socorro por coisas tão caninas. O filhote fez xixi e cocô no lugar errado. O filhote está mordendo a minha mão, ele está destruindo objetos, ele não acerta a fazer xixi e cocô no tapetinho. Então erros básicos que eu acredito que as pessoas deveriam se preparar para receber um filhote. É uma responsabilidade que você vai levar aí no mínimo por uma década, uma década e meia. Então você deveria estar preparada para educar esse filhote. Quando o filhote chega na sua casa, ele é um livro aberto. Tudo aquilo que você oferecer para ele, ele vai aceitar com muita naturalidade. Principalmente porque ele está vivendo uma fase instintiva, ele está passando por uma fase instintiva. Uma fase onde o filhote é totalmente instintivo. Então nós podemos introduzir ali vários conceitos e vários condicionamentos. Estamos preparando esse filhote para uma fase importante da formação de personalidade. Então eu sugiro que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, onde eu vou narrar os 10 principais erros que todo pai de filhote faz quando recebe filhote em casa. Quase todos. Se isso não for o seu caso, eu peço a você que marque aqui embaixo nos comentários alguém que você conheça que possa estar passando por esse problema. E se essa pessoa for você, eu vou te tranquilizar dizendo que a gente tem um material muito rico por aqui. Temos muito artigo, vários vídeos que vão poder te ajudar a transformar esse filhote num filhote que só vem a trazer alegria para você e para a sua família. A cumprir o propósito de todo cão na vida de uma pessoa, que é levar harmonia para dentro de um lar. É aquela convivência harmoniosa e o cão nasceu para ser o nosso companheiro e não para ser um problema. Então eu espero poder te ajudar não só nesse vídeo, como em todos os outros que você vai encontrar por aqui. Tá bom? Vamos lá. Número 1. Não estabelecer o treino de confinamento. Então isso é algo que toda vez que vocês me verem falar de filhote, vocês vão me ver falar de treino de confinamento, porque esse treino mata vários coelhos numa cajadada só. Ele é muito importante para a questão da confiança do filhote, porque quando ele chega na sua casa ele está passando por um período que eu não sei se você sabe, mas se chama síndrome da perda do objeto de apego. Então ele perdeu a convivência com a mãe, ele substitui o objeto de apego pelo tutor. Então este período é muito importante para a formação da confiança desse filhote. Quase todos os distúrbios de ansiedade acontecem nesse, começam neste período. Então algo que você fez errado nessa fase provavelmente vai ser responsável por um distúrbio de ansiedade. O que é um distúrbio de ansiedade é quando você tenta sair de casa e esse cão late desesperadamente, porque ele não aprendeu a ficar sozinho, ele não aprendeu a ter confiança com a própria companhia. Então isso é muito complicado para um cão. O treino de confinamento ensina também a questão da higiene. Ele é muito importante para a estruturação da higiene desse filhote. E isso é algo que causa muito transtorno para todas as famílias, né? Então você oferece liberdade demais para o filhote, obviamente ele vai errar demais. E quanto mais ele errar, mais difícil vai ser a correção desse problema. Então o que é muito comum, a pessoa trazer esse filhote para casa, não fazer o treino do confinamento corretamente. Esse cachorro pode correr o risco de desenvolver um distúrbio de ansiedade no futuro e vai desenvolver distúrbios de higiene com certeza, porque ele vai estar solto dentro da sua casa. E o filhote tem uma ideia instintiva de absorção. Ele só quer fazer xixi num lugar que absorva o xixi dele. E isso é uma ideia instintiva e orgânica. Ele precisa que o xixi dele seja absorvido. E aí o que acontece? Ele escolhe o tapete seu, ou ele vai lá e faz xixi no meio da sala, e você corre com o pano e limpa aquilo. Obviamente, automaticamente nesse momento, você está criando um mecanismo de condicionamento para ensinar esse filhote que ele fez xixi no lugar certo. Bravo, parabéns, aqui está certinho, absorveu, era isso que eu queria. Você entendeu? Então o treino de confinamento é importante nesses dois aspectos e importante no terceiro aspecto que está relacionado à questão da liderança. Então esse filhote vai começar a ter liberdade vigiada no período do treino e ele vai começar a ser solto na medida que ele tenha merecimento. Então nós vamos ensinando aos poucos, monitorando as saídas dele para que ele não erre, quanto menos ele errar, menos nós temos para corrigir. Vamos aproveitar os erros para conseguir os acertos. Então no momento que você está vigiando, você consegue, através do erro, conseguir o acerto. Se ele tem uma liberdade total, obviamente que você não vai ter como corrigir, né? Porque você não vai estar vendo. Número dois, permitir que eles façam o que não será aceito no futuro. Então esse filhote chega na sua casa e você e a sua família estabelecem, por exemplo, que ele não pode subir no sofá. E aí ele vai lá e dá um jeito de subir ou ele fica chorando nos seus pés. E aí ele acaba te cansando, te vencendo pelo cansaço. E você vai lá e pega o filhote e coloca no sofá ou permite simplesmente que ele fique porque ele te cansou. Nisso, na verdade, você está gerando um comportamento nesse cão, dando entendimento a esse cão que ele te venceu nessa batalha. Então você obedeceu um comando dele e não ele obedeceu um comando seu. Então nunca, absolutamente nunca, comece algo com o filhote que você não tenha disponibilidade de terminar. Número três, ficar muito tempo com o filhote no colo. Isso é algo muito comum e que pode correr em riscos para a saúde desse filhote. Então a grande maioria dos filhotes, quando chegam em casa, por volta dos 60 dias, pelo menos que deveria ser a data correta e adequada para que esse filhote seja tirado do convívio com a mãe, eles podem desenvolver o risco de hipoglicemia. Então um filhote que fica muito tempo sem beber água, um filhote que fica muito tempo sem comer, que fica muito tempo em contato com a temperatura da sua mão, pode desenvolver o risco de hipoglicemia. Muita gente, quando eu falo isso, se assusta, fala nossa, eu não sabia. Então assim, o filhote precisa ter acesso à comida e alimentação. O que acaba acontecendo é que você acaba vendo esse filhote ficar sonolento demais e entende que ele está gostando. E na verdade ele pode estar ficando hipoglicêmico. Então não é a minha área, mas é algo que eu sempre tenho a preocupação em instruir, porque o filhote pode ficar um tempo em contato com você, mas ele precisa estar na caminha dele, perto do tapete higiênico, para que ele faça xixi e cocô adequadamente na hora certa, para que ele coma quando ele tenha fome, para que ele beba água quando ele tenha sede. Então ficar com o filhote, que nem eu já vi pessoas assistindo séries no Netflix por quatro horas com o filhote no sofá ou na cama, de jeito nenhum. Número quatro, deixar de ensinar que o nome é algo que ele deve atender. E como vocês fazem isso? E associando o nome do filhote somente a coisas positivas e interessantes para ele. Então você só chama o filhote quando você está com uma coleira na mão, quando você está com petisco na mão, quando você está com comida na mão. O que você está gerando aí? Um mecanismo de condicionamento e ensinando esse cão que ele só atende a algo que seja positivo para ele. Ele não está entendendo e associando o conceito do nome. Então são conceitos muito importantes e condicionamentos muito importantes para toda a educação de um filhote. O treino de higiene, o condicionamento do nome e o condicionamento do não. Aqui você vai encontrar materiais falando sobre o treino de filhote, sobre o condicionamento do nome, o condicionamento do não. Então eu sugiro que você estude bastante esse material, veja bastante esse material, porque são conceitos, esses três conceitos principalmente, são conceitos que devem ser inseridos assim que o filhote chegar em casa. Número cinco, recompensar comportamentos errados. Então assim, você é o foco desse filhote a partir do momento que ele chega na sua casa. Tudo aquilo que você ensinar a esse cão, ele vai absorver com muita facilidade, principalmente porque ele está numa fase instintiva, como eu já falei no começo do vídeo. Se você disser a esse cão que ele deve ter medo de algo, ele vai ter medo de algo, porque a confiança que ele tem em você é cega. Então como acontecem esses comportamentos? Por exemplo, quem aqui não conhece um cão adulto que tenha medo de trovão? Quem não conhece um cão adulto que tenha medo de fogos? Isso é tão comum em época de copa, em época de final de ano, as pessoas sofrendo com isso. Geralmente esse distúrbio tem a ver com a fase infantil do cão. Por quê? Ele escuta um trovão e corre para aquela pessoa que é a referência de segurança. E o que o dono faz nesse momento? Vai lá e afaga o filhote. Vai lá e pega o filhote no colo. Vai lá e tenta acalmar esse filhote, afagando ele. Não, bebê, não precisa ter medo. Ai, coitadinho. Na verdade, o que você está fazendo com esse teu comportamento é mostrando para esse cão que ele estava certo. Este teu comportamento soa para esse cão como se fosse uma frase assim, meu Deus, eu tinha razão de estar com medo. Ela falou que eu estou certo. Então você está ou recompensando, afago, carinho, seja de forma oral, seja de forma tátil, para o cão é uma recompensa. Então, na verdade, você só está estimulando esse cão a desenvolver um distúrbio de insegurança no futuro, porque ele está entendendo que ele está agindo corretamente e que ele tem algo a temer. Você entendeu? Então, assim, nunca, de hipótese alguma, recompense um comportamento negativo. Seja esse, seja você chegar em casa e o cachorro ficar ansioso demais pular em você e você achar que tem a obrigação de acalmá-lo. Então, nós só recompensamos comportamentos assertivos. Se esse cão ouvir um trovão e chegar no seu pé, o que você deve fazer, por mais cruel que possa parecer para você, é ignorar, porque ele vai te olhar e vai parar para você e vai te olhar. Quando ele vê que você está calmo, na verdade, ele vai entender uma mensagem muito clara. Não devo ter medo disso. Não devo me preocupar com isso. Quando um filhote, os donos chegam em casa e esse filhote começa a desenvolver uma ansiedade pela chegada dos donos e você o recompensa, na verdade, ele acaba te oferecendo mais disso, porque ele entende que você gostou, que era um comportamento aceitável, que era um comportamento esperado. E daí vem os distúrbios relacionados à anurese, por exemplo. Toda vez que você chega em casa, depois que ele já não é mais filhotinho, ele fica tão feliz que ele faz xixi em você. Então, são distúrbios da ansiedade e estão relacionados àquilo que você ensinou ao cão, àquilo que você mostrou que esperava dele. Entenderam? Então, quando você vê um comportamento que não é esperado, que não é algo desejável, não recompense com o seu estímulo vocal, não recompense com o seu carinho ou com o seu afago. Correto? Ignore. Número 6. Permitir que o filhote fique à vontade para errar. Então, o filhote precisa, sim, do treino de confinamento, porque quanto mais solto ele ficar, mais ele vai errar. Então, quando você deixa esse filhote solto dentro de casa, ou você deixa esse filhote à vontade, mesmo quando ele está no período do treino de confinamento, é muito comum as pessoas me chamarem e falarem para mim, Ai, mas eu deixei ele quietinho ali um pouquinho, 30, 40 minutos. Não. Enquanto ele não estiver corretamente educado, quanto mais tempo e liberdade você der para ele, mais ele vai errar. E quanto mais ele erre, mais difícil vai ser para você corrigir. Então, errado. Liberdade somente quando ele estiver educado e adequadamente comportado para poder ser merecedor dessa liberdade. É bem diferente. Número 7. Não se mostrar ao filhote o que se espera dele. Então, vamos falar novamente sobre o conceito do não, que foi um dos conceitos que eu falei no condicionamento de filhote, que é muito importante. Não falar ao filhote, não mostrar ao filhote o que você espera dele. O que é muito comum? As pessoas falam não. O cão não entende o conceito do não, o filhote não entende o conceito do não. Como é que se mostra o não? Você mostra o não, você corrige o cão com o não, mostra que aquele comportamento é inadequado, com estímulo negativo, por exemplo, com o não, mostrando para ele a sua entonação, de que ele não acertou, de que você não está feliz. E isso é o suficiente, sim, para que ele entenda. Como eu falei lá no começo, os cães entendem muito a nossa entonação. E quando você o estimula negativamente, você não pode simplesmente falar o não. Não, eu não quero que você faça xixi no meu tapete. Você tem que mostrar o que você espera dele. Então, automaticamente, você fala o não e leva o cão para o lugar onde ele deveria fazer o xixi e o cocô. Ah, ele estragou um objeto seu? Repreenda, fala não, tira aquele objeto dele e mostra um objeto que seja dele, que seja permitido que ele possa brincar. Então, você não falou somente o não. Você está mostrando o que você espera dele. Ok? Número oito. Não estabelecer limites. É muito comum quando o filhote chega em casa, tudo que esse filhote faz, o dono acha bonitinho. Então, não corrija adequadamente no momento que tem que ser corrigido porque ele é um bebezinho. E não é bem assim. O filhote está passando por uma fase instintiva, uma fase que está preparando esse indivíduo para toda a fase adulta dele e por uma fase importante que vai chegar na sequência da fase infantil, que é a fase da formação da personalidade. Então, quando ele fizer algo errado, ele tem que ser corrigido na hora, principalmente se você ver. Número nove. Sair com o filhote fora do período de protocolo completo de vacinação. Novamente, um assunto que não é da minha área porque é um assunto relacionado à saúde do cão, mas é algo que eu vejo muito nos grupos de discussão, principalmente nos grupos de raça, pessoas dizendo que o filhote tem uma ou duas doses de vacina e desenvolver o sinomose ou parvovirose. Então, é muito importante que esse filhote só entre em contato com o ambiente externo quando ele estiver preparado e imunizado para isso. Isso é algo muito importante e eu recomendo que você converse bastante com o seu veterinário sobre isso, ok? Número dez. Não estabelecer a liderança corretamente. Então, eu volto a falar. Liderança é a base emocional, fundamental, extintiva de todo cão. Se você não entende esse conceito, eu recomendo que você procure aqui um material falando sobre o conceito de liderança, falando sobre o conceito de treinamento de filhote, falando sobre os conceitos e os condicionamentos importantes de treino de higiene, condicionamento do nome e condicionamento do não. Você vai achar materiais riquíssimos que eu vou deixar à sua disposição aqui para te ajudar, porque o meu ideal é fazer com que esse cão cumpra o propósito dele na sua vida, que é levar harmonia para dentro da sua casa, levar harmonia para a sua família e levar muita felicidade e um futuro aí de alegrias com você e com o seu lar. Um beijo grande no seu coração. Tchau, tchau.